Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo, neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando pra você a respeito do aplicativo da Gold Card TV. Se você está querendo saber se o aplicativo da Gold Card TV funciona, se vale a pena não estar adquirindo o aplicativo da Gold Card TV, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, porque através desse vídeo eu vou estar te falando se o Gold Card TV é confiável, se é seguro, se trava ou não, tá? E também te passar um comunicado extremamente importante, porque o pessoal não está comentando a respeito disso aí, e infelizmente tem sim muitas pessoas caindo num golpe simples e bobo aí que está ocorrendo no mercado por não saber identificar se está ou não adquirindo o aplicativo da Gold Card TV oficial, tá? Estão acessando sites clonados, adquirindo o aplicativo falso, tá bom? Então pra que você não corra esse tipo de risco, permaneça aqui comigo neste curto vídeo que eu vou estar te ensinando aqui como que você vai identificar antes de concluir o seu pedido se está ou não adquirindo o aplicativo da Gold Card TV oficial, beleza? Bom, pra poder falar pra você, né, a respeito do aplicativo da Gold Card TV, se é um aplicativo que funciona, o aplicativo da Gold Card TV, gente, realmente funciona muito bem, é um aplicativo que não está tendo nenhum tipo de travamento, tá? É um aplicativo que está rodando muito bem os canais, filmes e séries sem problema nenhum. Por eles utilizaram o sistema P2P com pouca internet e você consegue estar tendo um excelente desempenho na parra de canais de filmes e séries. Não tem travamento, tá? É um aplicativo também que não tem mensalidades, tá bom? Então pode ficar despreocupado a respeito disso aí. É um aplicativo que realmente está funcionando muito bem e está se entregando tudo aquilo que promete. Portanto que são mais de 2 mil canais, entre canais abertos e canais fechados, programação regional, canais estrangeiros, tá? Canais de filmes, de séries, de documentários, está tudo lá dentro lá. Para você estar acompanhando também partes esportivas, está tudo certinho, tá? Tem mais de 40 mil filmes e séries, entre filmes lançamentos e séries lançamentos, são adicionados também, né? Sem nenhum custo adicional. Sendo que também contém mais de 2 mil novelas, entre novelas antigas, né? E também novelas recentes. Ou seja, você trata de um aplicativo totalmente completo e que funciona em qualquer aparelho aí da sua casa. Como TV Box, celular, Smart TV, computador, notebook, tablet. Então em qualquer um desses aparelhos você vai conseguir estar instalando perfeitamente também o aplicativo da GoldCard TV. Portanto, para que você não corra nenhum tipo de risco, vou estar compartilhando aqui com você o link do site oficial da GoldCard TV. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site, gente, você vai ver que tem um kit com vários acessos, né? Vamos supor, tem o kit lá com um acesso, com dois e com três acessos, tá? Sendo que o kit com dois e com três acessos, você pode compartilhar com qualquer outra pessoa. Não precisa ser do mesmo interesse de IP. Vamos supor, você pode estar aqui em São Paulo e compartilhar com a pessoa do carro do Rio de Janeiro sem problema nenhum, tá? Sendo que com mais acessos sai bem mais em conta, vale muito mais a pena também, tá bom? As qualidades de imagem dos canais aí do GoldCard TV é em SD, HD, Full HD e também 2K. É um aplicativo que realmente está funcionando muito bem, está sim entregando tudo aquilo que promete, não está tendo travamento nenhum. É um aplicativo totalmente seguro, portanto, que por utilizar um sistema P2P, né? Não é sistema de PTV, tá? O sistema de PTV está sofrendo certos tipos de problemas de queda, de bloqueio aí, não só aqui no Brasil, mas como também na Europa, né? E esse sistema P2P é o que está funcionando, é o que está predominando aí no mercado e funcionando sem travamento nenhum. O aplicativo da GoldCard TV não tem mensalidades, é um aplicativo que simplesmente tem uma licença anual para poder ajudar o aplicativo a se manter de pé funcionando sem travamento, sem queda, sem bloqueio, entendeu? Para que você tenha o melhor da programação aí na sua casa. Todos os conteúdos do mercado estão inclusos dentro do aplicativo da GoldCard TV, tá? O aplicativo da GoldCard TV, gente, para você conferir se está adquirindo o aplicativo oficial ou não, é bem simples. Quando você escolher o número de acesso que você vai querer aí, você vai para a parte onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Portanto, sempre verifique o seu e-mail também, tá? Porque o aplicativo é entregue diretamente no seu e-mail. O acesso é imediato, tá bom? Dentro de um minuto já está lá no seu e-mail. Nessa parte, lá no finalzinho, vai ter o nome de uma empresa terceirizada. Tem que ter o nome dessa empresa. É essa empresa que garante que você está dentro de um site oficial, adquirindo um aplicativo oficial e fazendo uma compra segura. E essa empresa também te dá sete dias de garantia incondicional. Além do aplicativo, vai também aí o login, a senha, vai um suporte técnico via WhatsApp também, para que você tenha essa prestação de serviço. E também vai um vídeo explicando como que você vai fazer a instalação em qualquer um desses aparelhos aí na sua casa do aplicativo da Gold Card TV, tá? O aplicativo realmente funciona muito bem, tá? O aplicativo da Gold Card TV é um aplicativo que está valendo muito a pena. Não está tendo nenhum tipo de travamento, nem queda, nem bloqueio, tá? Caso tenha algum tipo de dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Ou então, acesse o site oficial que estou compartilhando aqui com você. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. No mais, eu peço que deixe aquele like, que se inscreva no canal e que compartilhe este vídeo com o seu amigo ou sua amiga que está buscando para um aparelho que tenha canais, filmes e séries. Que eu tenho certeza que o aplicativo da Gold Card TV vai atender totalmente as suas expectativas e do seu amigo e da sua amiga também. Então, um forte abraço. Falou, tchau!